Ô Piarra, vamos parar de tomar umas caipiras aí, vamos tomar uma cerveja, né? Abrir um aí se tiver pra lá, vamos ver. Abrir um aqui igual os caras abram no Mato Grosso, lá no revólver, lá vamos ver se isso aqui abre uma espingara também. Eee, troca da puta! Ó, tô atrás aí. Vamos lá também. Aqui é no revólver mesmo. Valeu, Piarra, abraço!